Tudo se gira, tudo se esquema Se bater balinha, se bater balinha Não fica, não dá pra perder a linha Se adorar, não, a barulha é se espreia Tudo se gira, tudo se esquema Se bater balinha, se bater balinha Vai ficar, não dá pra perder a linha Não dá do ponto, pode não dançar Não dá da barra, não dá da barra Não dá do ponto, pode não dançar Não dá do ponto, pode não dançar Não dá da barra, não dá da barra, não dá da barra Não dá do ponto, pode não dançar Não dá do ponto, pode não dançar Não dá do ponto, pode não dançar Não dá da barra, não dá da barra 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 A CIDADE NO BRASIL